Ai ai, eu estou de saco cheio de ter que ficar correndo pra lá e pra cá nessa cidade Eu tava precisando mesmo era de um carro pra ter mais conforto aqui nessa cidade de Loi Santos Ainda mais nessa neve, tá um frio do caramba até o aquecer Homem-Aranha, nossa que carro é o Homem-Aranha, por que você tá triste? Meu ferro, ai eu não quero falar, eu tô triste Ai calma, o que que aconteceu, você tá com um carro multimilário O que importa ter grana na vida, cara, e não ter os filhos que você quer Calma aí, o que que aconteceu com seus filhos elementais? Carro de merda, os meus filhos elementais, eles foram sumidos Na verdade, eles foram explodidos no mundo e eles desapareceram Caramba, Homem-Aranha, e é por isso que você tá chateado assim Sim, eu tô muito bravo e triste Ai, alguém poderia me ajudar que ganharia o meu carro, eu daria tudo pelos meus filhos Já sei, já sei, Homem-Aranha, Homem-Aranha Olha só, eu posso te ajudar a encontrar os seus filhos, por que eu tenho super velocidade E eu conheço todos os cantos dessa cidade Ai, eba, ihá Mas em troca eu quero esse carrinho Ai, carrinho, ai, não Mas sai dele, sai dele, só vai poder entrar nele quando você trazer os meus filhos Nossa senhora, olha só essa máquina, Homem-Aranha Beleza, eu vou aceitar essa proposta então Eu pego os seus filhos elementais e você me dá o carro em troca Tudo bem então, vou ficar aqui dentro do carro e vá procurar Você vai precisar de ajuda, hein Flash Beleza, vou pegar a ajuda do Capitão América Valeu, Homem-Aranha, até a próxima Ei, não Galera, olha só que incrível essa aventura que o Flash vai fazer aqui no mundo do GTA V O Homem-Aranha pediu pra ele procurar os filhos elementais dele E o Flash em troca vai fazer isso e vai receber o carro super irado que é do Homem-Aranha Eu tô muito ansioso pra saber como que essa história toda vai se desenrolar E como que isso vai acontecer aqui no mundo do GTA V Ainda mais com essa neve rolando aqui nesse clima natalino que estamos Então, ó, vai deixando seu joinha se você tá curioso Assiste o vídeo até o final E tem três vídeos todos os dias aqui no canal Bik Games Eu tenho certeza que vocês vão se divertir pra caramba assistindo eles E bora lá Ei, Capitão América! Oh, Capitão América, ao seu comando Caramba, que personagem icônico Você é muito incrível, Capitão América Ah, eu estava com sua saudade Eu adoro misturar Marvel com o DC Aprenda a falar português, irmão Eu já tô cansado de tanto gravar vídeos, Capitão América Ah, não faz mal, eu também estou, cara E me deram esse papel meio que gosta aqui Cara, podemos fazer o quê? Você quer fazer uma missão? Eu sou o Capitão América, né, mano? Então, eu fiquei sabendo que é Black Friday E o Dr. Octopus adora coletar bebês elementais pra vendê-los na Black Friday Ah, sério! Sério, então nós vamos ter que ir atrás do Dr. Octopus E os seus clones multiversais pra derrotá-los Então, a cada Dr. Octopus que nós derrotarmos Vai aparecer um elemento diferente de Bebê-Aranha E eu preciso dos Bebês Homem-Aranha pra devolver pro papai deles Então vai ser muito incrível Bora fazer isso? Tá, bora, bora, bora Deixa eu conseguir uma Fiat Toro pra gente ali Calma aí, é Fiat Toro Cadê? Deixa eu pegar... Pegou o carro aí, mano? Não, não, não A gente vai precisar de... Eu não tenho carro, mano Porque eu sou Flash, né? Eu pulo rápido Mas eu precisava muito de um carro Opa, moça Moça, moça Moça, dá licença Me empreste seu carro, por favor? É claro Pronto, deu jeitinho nela Obrigado, moça Ela me emprestou Porque ela tá falando Morto não fala, amor Ela não emprestou Ela tá viva Ela desmaiou só de emoção Vamos passear então Bora lá, cara Pra onde que tá o Flash, o bebê Homem-Aranha Elemental? Então, eu acho que nós podemos pegar a nossa lanterna Porque com a lanterna a gente consegue enxergar eles melhor A gente já spawna tudo Já deixa tudo preparado E depois só vai corrido mesmo a nossa aventura Bora então pra lá Pega a lanterna Partiu Ai Olha o Flash, conseguiu pegar a lanterna? Peguei a lanterna, peguei a lanterna Uh, uh, uh Olha quem tá aqui Ela não toma topos Olha o bebê Não mata ele rápido Não mata ele rápido Porque ele é um fracassado Olha o bebê, o bebê tá aqui Aaaaaaai Toma É que eu sou meio cego Nossa senhora Pô, o Capitão América Ele morreu? Não, ele é muito forte Ele morreu em zil, moda Pô, meu Deus Eu vou vendo como é que tá o bebê Pô, bebê Tá Nossa, o bebê tá bem Show Tá bem, toma Derrotou? Ah, não Ele tá vivo Ele tá vivo Volta aqui, Capitão América Eu preciso da sua ajuda Calma, ai meu Deus do céu Ai, meu Deus Ah, eu voltei, voltei Toma Eu tô acabando com o Dr. Octopus Nesse multiverso aqui Caramba, você foi pra outro multiverso da loucura? Foi Multiverso da loucura Mas eu tô acabando com o Dr. Octopus aqui, cara Toma, doutor Octopus Toma Toma, doutor Octopus Eu vou liberar o bebê-aranha O bebê-aranha está aqui Está são a salvo no meu multiverso E aí, garotinho A neve até saiu aqui do lugar Porque o multiverso crashou Ah, agora eu tenho que encontrar o Flash Toma aqui, não tomei sal Voltou o meu multiverso, bebê Ah, o Flash apareceu novamente Ah, vou acabar com o Dr. Octopus AK-47 Pronto Nada que uma arma não resolva Pronto, parece que agora ele foi Desculpa, Flash, desculpa É que o multiverso estava bugado aqui, desculpa Prontinho, conseguimos derrotar o Dr. Octopus Agora o Dr. Octopus é liberar o bebê Uou Ele está invisível Ah, calma aí Nós vamos precisar colocar o bebê no carro E levá-lo até seu pai Na verdade não Já sei o que nós podemos fazer, Capitão América O quê? Nós podemos mandar a localização do bebê para o Homem-Aranha E ele vem aqui buscar Ah, verdade, manda aí, manda aí Homem-Aranha é a localização do primeiro bebê enviada Boa, agora bora para o próximo bebê elemental Que eu acho que é o bebê de fogo Ah, e Fire Yeah, Fire Ele é um bebê de fogo muito incribilíssimo Então, vambora Galera, eu estou adorando essa brincadeira de hoje aqui A gente colecionando os bebês aranhas elementais De terra, fogo e água Nós já pegamos o de terra Agora falta o de água e o de fogo Então, bora para a nossa missão Uou, estamos chegando aqui Parece que a localização do GPS Ah, o scanner está dizendo que é para cá Olha, eu estou no Topps agora, ele está cedo Olha, ele aí, ali Ah, eu estou preso dentro do carro Ah, isso aí, isso aí, isso aí Toma Nossa senhora Espera aí, só com a espada aqui, ó Da Capitã Marvel Toma Esse aqui está mais forte Toma aqui Toma O multiverso saiu aqui já, hein? Eu vou matar ele nesse multiverso Mata aí, mata aí que eu vou matar ele Ele faz... Ele consegue fazer ramificações multiversais para a gente Quando a gente chega perto dele A gente vai para cada um para um universo diferente É verdade É verdade Porque... Aconteceu... Toma, seu bosta Toma Toma Voltou Voltou para o universo Toma É isso, mano Que sensacional Deixa eu fazer uma análise aqui Fazer um unboxing desse bebê Olha só Um unboxing, olha Olha ele tem, cara Será que ele vem com carregador? Acho que não Deixa eu mandar uma localização aqui para o Homem-Aranha Blibli Tchaca Tchaca Pronto, mandei Uou O bebê morreu Não, tá vivão Tá vivão Vambora, vambora Ele tá preparado para o pai dele O Guarul d'água O Guarul d'água O d'água é bom Porque o d'água é o seguinte, mano Vem aqui nas opções do meu veículo Eu vou fazer um bagulho aqui para você ver A gente vai poder fazer uma parada incrível Tu vai ver? Estou curioso, hein? O que o multiverso tem guardado para a gente? Aí, ó Tá vendo? Tô A gente tá andando sobre as águas Sim É o nosso super poder do carro Uuuu Nossa Olha que sensacional Meu Deus Isso é muito bom É divertido E agora onde está o controle da água? Hã? O da água vai brotar aqui? Ele vai estar no iate ali Chegamos, chegamos, chegamos Beleza Uau Incrível Vai lá Muito bom Tá, agora tem que procurar aqui os bebês O bebê da água finalmente Será que o Homem-Aranha vai estar aqui com o carro? E já comprei o bebê dele? Será? Você tem que procurar no meio da água já vindo para cá Tomara, vamos pegar uma lanterna para procurar Peguei minha lanterna Agora vamos procurar ele Ah, peguei minha lanterna Ah, peguei minha lanterna Ah, olha isso aqui Hã? O que é isso? O Homem-Aranha, cara Você conseguiu Olha O de água É esse rosa O de terra E o de fogo E o Homem-Aranha Eu acho que era Não, eu falei com a galera Não era o... Meu Deus Por que você fez isso com ele? É o carro É o elemental de napolitano De sorvete de morango Incrível Espera eu Ah, espera eu Não, eu te ajudei Eu preciso ir com você, cara Então vem cá Olha galera Que sensacional Juntamos todos os bebês aqui Aí pronto Vambora Vambora Deixa esses boys aqui Uhuuu Eba Eu também ando na água Esse carro é incrível Galera Eu espero que vocês tenham curtido Essa brincadeira completamente maluca Aqui no mundo do GTA V Vai deixando seu joinha Se inscreve no canal São três vídeos todos os dias Então tamo junto